Música Nesse momento acabou de ser anunciado prefeito de Maringá, Silvio Barros, o candidato do PP. 50,31% dos votos, 64,39% senhor futuramente prefeito da cidade de Maringá. Qual é o seu comentário a respeito disso? Estou feliz, agradecido pela oportunidade que a população de Maringá está me dando de novo de contribuir com a cidade e de ajudar Maringá. Eu acho que os maringaenses acreditaram tanto quanto nós que Maringá merece mais e que a gente tem condições de fazer isso pelo apoio político que nós contamos, pelo apoio da população, pela experiência que a gente conseguiu juntar durante esses anos. Então, muito obrigado aos maringaenses pelo carinho, pela confiança e fiquem tranquilos de que nós vamos entregar aquilo que a gente prometeu. Senhor, qual a diferença do Silvio de agora para o Silvio que governou em 2005, 2012? Muito mais experiente, muito mais maduro, muito mais consciente das nossas responsabilidades junto à população e, obviamente, tendo trilhado um caminho que me permite propor coisas mais ousadas para Maringá, na certeza de que isso pode efetivamente virar realidade e, assim, a gente entregar à cidade o que ela merece. Silvio, por favor. Hoje pela manhã, uma pessoa nos confessava lá no Santa Cruz, né? Olha, o Silvio vai ser eleito, né? Dizia, eu votei nele. Mas ele tinha uma preocupação. Dizia assim, ah, as pessoas dizem que pode ser que o Silvio depois não venha a governar. Como é que você diz? O que você diz ao eleitor que pensa assim? Eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu não disputo a eleição se não for para ganhar e governar. Essa é a nossa proposta. Nós vamos entregar aos maringaenses aquilo que a gente prometeu. Sandra, satisfeita com o resultado? Sim, muito feliz. Nós fizemos um plano de governo voltado ao cidadão maringaense. Eu tenho certeza que será realizado um excelente trabalho. Mas qual é a sua análise? Nós estamos aqui colhendo o fruto de um trabalho de longos anos de serviço à população. Aqui não é esta eleição. É o conjunto da obra e o Silvio muito disposto, bom candidato, agenda intensa, pedido muito bom. Resultado muito positivo, bom para Maringá. Vamos trabalhar pela cidade daqui para frente, todos por Maringá. Lidia Aniciola, José Carlos Leonel para o 4º Maringá.com. Lidia Aniciola, José Carlos Leonel para o 4º Maringá.com.